Wake up, wake up Ouviu isso? Não Isso só pode ser uma coisa É a fome Como eu disse, eu estou sedento Aqui de fome Vamos lá mulher, temos que Caçar alguma coisa pra gente Somos aqui hipospinos Olha só, tem um espírito Um espírito comum ali Vamos pegá-lo Vou entrar aqui no meu modo biped Olha aqui, caçou no meu Território, bro, caçou no meu Território, eita Ih rapá Desapareceu de medo Isso merece uma coisa O que? O grito O grito que a gente mostra É quem é que manda É o grito É o grito supremo Vamos lá Vamos virar quadrupede novamente E vamos correr aqui Eita, o que é isso? Tem mais carnívoros no meu território Primeiro antes da gente caçar Definitivo Deixa eu me alimentar aqui deles Até Assim já elimina a concorrência E também, claro Obviamente a gente já elimina A nossa fome Pelo menos um pouquinho A nossa fome tá lá atrás Tá vindo? Eita Dá até medo de ver ela vindo Enfim, opa Mais carnívoros ali Caçando os nossos parinhas Ah, mas a gente não vai deixar Sai daqui Vança Eita Ei Agora Toma Só uma Bem na nuca dele Só pra ele se ligar Fugiu? Ó, o outro já saiu correndo Perfeito Bom, agora a gente pode caçar os parinhas Aí, ó Perfeito Se alimentamos aqui Pelo menos um pouquinho Agora vamos dar uma banda, né Vamos dar uma patrulhada Vamos ver se tem mais algum outro carnívoro grande Que esteja caçando aqui no nosso território Aí a gente deu de cara ali com o espinossauro Só que já eliminamos ele de maneira fácil Até nem durou muito Foi muito easy Você é o bichão mesmo, hein, doido Hum, aqui na frente tem um dilinho Pera aí E aí, dilinho Beleza? Sai pra lá Sai pra lá Aqui é feroz, galera Vocês podem ver que a gente tá derrubando tudo A gente anda aqui, ó Dá uma passeada, dá uma mordida E já começa a derrubar, ó Derrubei uma árvore aqui já Aqui tem o teresinossauro Mas como ele não é carnívoro Eu não sei se a gente precisa se meter com ele Mas ele é meio perigoso, né Essas garras aí, eles atacam qualquer coisa Eu, como eu sou bem maior que ele Ele não tá ousando me atacar Mas vocês sabem como é que é, né Opa, ali mais um carnívoro Vamos lá Vamos eliminar a concorrência aqui, todo mundo Toma Só uma Ah, seu correndo Ah, vou tá aqui Toma, agora sim Pronto, eliminado Perfeito Bom, já eliminamos tudo Já, aparentemente Oh, que isso, tô me atacando? Oh, olá Joguei longe Que isso, o cara veio pra cima Ousou, né Que audácia Ousou me atacar E aí, Fihemia, tudo bem contigo? O que a gente pode fazer agora? Conseguimos eliminar pelo menos 70% da concorrência aqui Do nosso território Tem ali um Que que é isso, velho Na moral Esse aqui não tá bem, galera Ele foi meio de uma festinha E ele não voltou bem Olha só O que a gente vai fazer aqui, Fihemia? O que você acha? Não sei Não sabe? A gente pode explorar, né Pode ser também Aqui tem outros carnívoros Caçando no nosso território Eliminei um Deixa eu eliminar isso aqui, ó Toma, eliminei mais um Claro que a gente não vai deixar Comida assim, né Espalhada A gente tem que se alimentar A gente elimina aqui a concorrência E já devora Olha só que prático Pelo menos assim A gente não precisa caçar outras Vocês sabem que o Whipo Spinos aqui A barriga dele é gigantesca Então ele precisa se alimentar bastante Vamos virar Biped agora Dar uma passeadinha Eu quero andar com elegância, galera Elegância Olha só Até dei ré aqui Vamos lá Deixa eu ver Onde é que a gente pode ir E vamos pra lá A gente pode sair do nosso território Pelo menos um pouquinho Pra patrulhar, né Dar uma olhada O que tem aqui em volta A fêmea tá vindo? Tá, tá vindo Tá ali atrás Perfeito Vamos subir aqui então Vamos entrar no meio da floresta Opa, peraí Ah, eu vi que tinha uma coisa Olha lá Eu acho que o Tiranossauro Rex Nossa, já aqui em cima O Tiranossauro Bem perto do nosso território Ih, é o Tiranossauro mesmo Nossa fêmea tá vindo? Tá vindo E aí Será que enfrentamos? Vocês sabem que Tiranossauro Rex Não é qualquer coisa Olha ele Nossa Ele tá vindo, véi Ele tá vindo Ih, rapaz Eu acho que ele vai se preparar pro grito Será que eu vou pra cima? Ó Vamos pra cima Vamos pra cima Não podemos deixar ele andando Pra lá e pra cá Toma 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 Ele já tá bem machucado Nossa Foi só uma Caraca Foi só uma Da fêmea Tudo bem que a gente deu duas mordidas Né Mas Ou três Mas a fêmea ali finalizou Cara Trabalha em equipe Trabalha em equipe Galera Respeita Olha só o que que tá rolando ali, véi Eita O que que tá rolando aqui Ô, louco, véi Mais carnívoros no nosso teitório Ah, não Sai daqui Toma Toma Vai pra lá Aí, ó Perfeito Agora sim eliminamos tudo Aparentemente a noite está chegando Então já que a gente eliminou pelo menos Quase tudo de carnívoro De carnívoro grande Acredito que a gente tenha eliminado todos Mas como a gente Não é muito noturno aqui Eu acho melhor até dormir Vamos lá Vamos entrar aqui no meio da floresta E deitar pelo menos um pouquinho, né Um poquito Fica aqui embaixo da árvore Isso aí, fêmea Chega aí Vamos deixar esses dinossauros que estão aqui em volta Ficar de boa Por enquanto Dois mil anos depois Infelizmente a gente teve que migrar de lá O que eu acho que era uma boa mesmo Já que diversos predadores invadiram Enquanto eu estava Deitado E olha aqui Que audácia desse piteiro Vocês viram? Ele chegou pra cima de mim do nada Ali tem mais piteiro Ah, não Como eles me atacaram Eu vou fazer o seguinte Eu vou eliminar todo mundo Não quero nem saber Já não chega aqueles carnívoros Que tem invadido o nosso território Agora a gente tem que dar de cara Com esses piteiros aqui na migração Não, não, não Quero saber, galera Isso aí Vamos passear aqui Dar uma voltinha Agora tá de boa já Que aquilo ali? Eita, olha ali, ó Ô, louco Será que a gente pesca? Bom, a gente é um hipo, né? Semi-aquático E de repente a gente... Não, melhor não É muito fundo essa água Vai que a gente é devorado Por uma coisa que é maior que a gente, né? Sei lá Ó, o bicho aqui, ó Já tá... Olha, ele tá olhando pra nós, ó Ele tá olhando pra nós Olha a audácia do menino, velho Olha isso Ele tá chegando ainda Vou fazer uma pescaria de mosasauro Toma, ó Vai pra lá Vai pra lá Toma Só dei uma mordidinha pra ele se ligar, ó Nossa, ele não tá... Olha isso Ele não tá nem aí Ele simplesmente tomou uma mordida e tá beleza Ficou por isso mesmo Tá bom, né? Vamos sair pra cá agora Opa Eu acho que a gente pode dar uma migradinha pra cá, ó De repente Vamos migrar Tá vindo a nossa fêmea? Tá vindo Ela tá aqui do lado Será que a gente faz um ninho? O que vocês acham? A gente pode fazer um ninho, né? Uma família de hipo Deixá-la bem grande Aqui na frente eu tô vendo mais carnívoros Também tem um parasauros O que é aquilo ali, véi? Sério, na moral O que é esse parasauro com armadura? O que é isso? É um robô, véi É um robô, olha aqui Ficou louco Vou dar um grito pra ele Vai pra lá, robô Sai daqui Mais um pra ele se ligar É robô, galera Ele nem fica com medo Não quis nem saber Olha ali, ó Nossa, tão caçando Se bem que a gente não tá no nosso teito Olha, então não tem por que caçar eles Vamos deixar Deixa ele comer ali Ele tá com o direito dele Caraca, tem uma família de dilo Atrás do maluco, ó Nossa, começaram ele Nossa, tô mordendo ele Ih, rapaz, ih, rapaz Treta, é treta ali, ó Eita, dilo versus acro Todo mundo foi pra cima Bom, não quero me envolver, né? Não é comigo, tudo é boa Vamos sair pra cá Tá vindo aqui? Tá vindo a nossa fêmea Tem que ficar sempre de olho, né? Porque vai saber Pode ser que ela se perca também Bom, vamos correr aqui Dar uma corridinha de leves Aqui na frente eu tô vendo um brotossauro Será que a gente consegue caçar um brotossauro? Pode ser, né? Se a gente caçar o bronto A gente pode construir uma família depois Porque a gente vai ter comida por muito tempo Hum, o que você acha, Fêmea? Uma boa ideia? Uma boa ideia, né? Vamos lá, então Vamos pegar esse brotossauro Toma Eu mordei ele Rabada Tô tomando rabada Vamos ficar em pé Virar bípede Toma tapa Toma tapa Aí, ó Nossa, já comeu, velho Eu falei Caraca A gente já devorou Mas pelo menos dentro da nossa barriga Agora a gente já estocou bastante comida Então tá tranquilo A gente pode começar a fazer um ninho, então E aí, Fêmea? Um ninhozinho? Aqui é a dancinha, ó Do Couselaments Olha só Uma dancinha básica Oh, oh Oh, oh Oh, oh Aê, ó Gostou da dança? Isso é realmente impressionante Uou Olha aqui, ó Toma Nossa, que tapou que eu dei Na orelha Pra ficar esperto Aí, pelo menos a gente se afastou bastante agora Estamos em outro território Até que é um território bem interessante Bonitinho Então, de repente, a gente pode começar uma família aqui, ó Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Caso você queira uma continuação também Deixe aí nos comentários, tá bom Que eu continuo aqui pra vocês A gente faz uma família bem bonitinha Ou pelo menos Tentar encontrar mais um hipo O que você acha? Hein? Aí temos um trio, né Adotar algum no meio do caminho Se a gente migrar Encontrar, né Claro Bom, valeu então a todos Até mais E tchau Fuuuui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho